Fala galerinha aqui do canal, quem sente falta do conteúdo que muita gente tem medo, que acha grande, muitos detalhes que é o conteúdo sobre animais, reino animal, zoologia, o que nós temos sobre animais? Nosso dia a dia a gente está repleto de animais, aquele animalzinho que a gente tem em casa, gatinho, cachorro então tudo isso aí são animais, tem os insetos, beleza? Então o que a gente vai trabalhar no grupo aqui dos animais é basicamente dois grupos que são bem interessantes. Que grupos são esses? Quais seriam esses principais grupos? Os invertebrados, que seriam animais que não tem, aquela coluna vertebral, crânio, costelas a gente está bem acostumado, poríferos, quinidários, os próprios vermes, plateumentos, nematóides tem moluscos, anelidos, atrópodes, equinodermos, é um grupo grande, viu? Bem diversificado, pode encontrar um ambiente terrestre, aquático e no grupo dos vertebrados, percebe a diferença, né? Invertebrado e vertebrado os vertebrados tem essa vértebra, a coluna vertebral e os grupos básicos serão os peixes anfíbios, aves répteis, mamíferos que é o grupo que nós estamos, viu? Então, a gente vai estar trabalhando esses grupos cada vídeo aula com seu grupozinho específico e tudo isso você confere aqui no canal Anderson Ciências então, vamos conferir galera a classificação geral é essa os filos você pode perceber que é um grupo grande, viu? a gente vai começar com o filo dos poríferos um exemplo aqui, as esponjas você vai lembrar lá do Bob Esponja quinidários que é o grupo dos corais da água viva vamos trabalhar os platelmintos que são vermes como é o caso da planária e o esquistossomo os nematóides que também são vermes só que tem o corpo cilíndrico como é o caso da lombriga do ansilóstomo dos anelídeos e o corpo é metamerizado e dividido em em segmentos que lembram anéis no caso da minhoca e da sanguessuga os moluscos o próprio nome já diz são invertebrados de corpo mole como polvo caramujo artrópodes que tem pés pernas e antenas articuladas no caso da aranha do camarão a própria mosca que são os insetos ecnodermos os marinhos como a estrela do mar e os cordados também é um grupo bem grande é o grupo do elefante aí nós temos aves mamíferos peixes se a gente for dividir aqui a gente vai ter animais invertebrados que não tem coluna vertebral não tem costelas nem crânio e teremos animais vertebrados que tem o crânio costelas e coluna vertebral tem uma classificação bem grande bem interessante por isso a gente vai ver cada aulazinha aqui bem organizada sem complicação é só procurar no nosso canal Anderson Ciências que essas aulas estarão lá começando o filo porífera a gente vai ver que tem a visão bem geral porque o nome porífera é porque ele tem um corpo cheio de poros eles são portadores de poros na superfície corporal tem esses poros que vão fazer com que a água entre no corpo e eles vão fazer o processo de filtração então eles são aquáticos bastante encontrados no ambiente marinho são os mais simples eles não tem nem órgãos e nem tecidos para você ter uma ideia de como eles são simples nem órgãos e nem tecidos no corpo deles então esses poros vão facilitar a passagem de água que vai conduzir o seu alimento boa capacidade de regeneração ajuda até mesmo na sua reprodução maioria é marinha bem comum nas águas corteiras águas mais rasas tendo visto que eles são césseis e vivem no fundo filoquinidária nós temos os quinidários também são animais aquáticos vai ter exemplos corais corais que são colônias de quinidários caravelas que tem um corpinho parecendo a caravela portuguesa as anêmonas do mar ficaram bem famosas ali no filme procurando nemo a maioria deles marinhas tem espécies fixas que não se deslocam e outras que conseguem nadar como a água viva podem causar queimaduras na pele né especialmente por causa de células presentes nos seus tentáculos são chamadas quinidócitos ou quinidoblastos que tem a substância urticante aquinida e pode causar irritação da pele muitas pessoas já foram vítimas né dessas células de queimadura do quinidários platelmines são vermes que tem o corpo achatado e platis significa achatado a gente tem representantes de vida livre a gente quando fala em verme a gente só lembra de doença né mas temos de vida livre como a planária que fica de boa no ambiente aquático terrestre úmido e não causa doença mas também existem os parasitas que se destacam muito né como o esquistossomo que causa a esquistossomose as tênias a gente conhece muito como solitárias então esses indivíduos a gente vai estudar bem na nossa videoaula sobre verbos filo hematoda também são vermes só que são vermes de corpo cilíndrico não é achatado como os platomintos e afilado nas extremidades podem causar doenças sim existem os parasitas sim e pode ser encontrado nos mais diversos ambientes no aquático água doce salgada e no terrestre preferência úmido e no interior de corpo de outros animais no caso atuando como parasitas a gente vai destacar nesse grupo as lombrigas as que eles lombricoides né ansilóstomo conhecido pela doença ansilostomose e as filárias você vai lembrar da filariose doença que a gente chama de elefantíase bem comum no ser humano né mas que tem tratamento filomolusca moluscos animais de corpo mole aí você vê que os invertebrados quase todos tem corpo mole né mas os moluscos tiveram essa designação podem ter ou não a concha calcária por exemplo as lesmas não tem concha o caramujo tem a gente encontra em água doce água salgada e no ambiente terrestre exemplos o caramujo quem aqui nunca viu um caramujozinho na sua casa os mexilhões que são fazem parte das iguarias frutos do mar lesmas que são moluscos que não tem concha polvos e lulas que estão lá no grupo dos cefalópodes que tem a cabeça bem desenvolvida e tentáculos ligados a essa cabeça tem até olhos filo anelida tem o corpo dividido em segmentos que lembram anéis é como se o corpo fosse vários anéis um ao lado do outro a gente conhece bem nesse grupo as minhotas e também a sanguessuga que é bem falado porque tem a mania de querer sugar o sangue de animais o próprio nome já disse sangue e suga a gente pode destacar também os poliquetos que tem várias cerdas a gente vai ver na nossa videoaula que o corpo dele pode apresentar muitas ou várias cerdas e os que tem várias cerdas a gente chama de poliquetos essas cerdas vocês vão ver que são bem importantes especialmente no seu deslocamento exemplo aqui de poliqueto nereis nereida bem comuns no ambiente marinho filo artrópoda filo bem grande viu uma grande diversidade de espécies nesse filo é um filo bem especial que a gente vai encontrar os seres que praticamente dominam os ecossistemas que são os insetos a gente vai encontrar esses apêndices articulados que é o que dá o nome de artrópodes especialmente as patas e as antenas claro que tem os grupos que não tem antenas como os aracnidas presença do esqueleto externo como se fosse uma armadura um exoesqueleto a base de quitina o carboidrato quitina bem interessante né os representantes estão nos mais variados ambientes aquático terrestre e não esquecer que o crescimento é por mudas que a gente chama de equidizes ele vai fazendo o crescimento e vai mudando trocando esse seu exoesqueleto que ele não acompanha seu crescimento interno aí ele troca esse exoesqueleto cresce e fabrica o novo exoesqueleto o crescimento por muda ou equidize aqui tem um quadro geral um mapa conceitual aqui dos artrópodes que vai ter os subfilos principalmente aqui os crustáceos que é uma crosta bem resistente que vai encontrar aqui nesse grupo os camarões lagostas tatuzinho de jardim que é terrestre viu bem você não pode confundir com insetos quelicerados que aqui tem a quelícera estrutura bem usada na alimentação na captura de presas que vai ter nesse grupo as aranhas aracnidas né que possuem quelíceras e o grupo dos unirâmias a gente vai ter os insetos os quilópodes diplópodes é um grupo bem diversificado o filo equinodermata o nome já diz esse equino se refere a espinhos e esse dermata derme se refere a pele ou seja tem a pele com espinhos a gente pode verificar aqui no ouriço nos ouriços a gente verifica bem os espinhos basicamente marinhos aquela bolacha da praia que a gente vê bem ali na beira do mar parece uma bolachinha mesmo as olotúrias são conhecidas como pepino do mar e o que eu acho que é o mais conhecido que é a estrela do mar representantes mais conhecidos desse grupo aqui de equinodermas tem uma boa capacidade de regeneração bem interessante então galera a gente vai agradecer na atenção essa aula foi bem interessante qualquer coisa você pode repetir quantas vezes você puder para fixar bem o conteúdo pode trazer informações colocar dúvidas aqui no comentário pode também entrar em contato com a gente pelo instagram que é também canal anderson ciências e compartilhar essa videoaula com seus amigos grupos de família para a gente trazer o máximo que puder de inscritos que esse pessoal todos nós precisamos muito de informação e essa informação é fundamental na nossa vida nosso dia a dia também para as questões nas escolas então galera valendo valeu